Então, eu sou galo ele lá Eu sou galo ele, quem fizer Eu sou galo ele, quem fizer Eu sou galo ele, quem fizer Eu sou galo, eu sou galo Eu sou galo, eu sou galo Vai pegar esse seu galo aí, meu filho E pode apostar aí, ó E aí Vai pegar meu galo Ó, vem cá Vim, vim, vim Vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim Vim, vim 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 A gente tá molhado muito grande, mas é que o presidente... Não... É... 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 Eu perdi uma vez ali! É... Não, não, não é isso, não é? Não, não é isso, não é? É... 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 Bora aí, próximo jogador! Paiadinho! 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 A primeira parede... Anoito! Paiadinho! Valeu, galera! Valeu, galera! Paiadinho! É... Não, não... É... Tô... Vai! Fechar esse... 4, 1, ou a gente... これ Nesco, olha... Olha... O outro... Nossa! Tossa! É... 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 . 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 Filha da burra! Ô, Zé, Zé! Me ajudei! Tchau, Zé! Obrigado. 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 Porra, joga muito, quem quer aumentar? Quem quer aumentar? Quer aumentar? Alguém? Agora vai jogar aqui, eu versus o carinha, deixando aí o like, fiquem na torcida. Pega, 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 Carol. Obrigado. 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 O que é isso? Obrigado por assistir.